Mano, eu só quero live Estou filmando Autorizei aqui mais Que? Estou filmando Está bonito, hein? Estou filmando Está com a manha já, hein? Estou filmando Colé, mineiro Liga para nós isso aí Para a galera ver Que isso? Está com a porta para o alto, ó Ficou até bonito aí dentro, hein? Fica, fica Como é que ele fica, né? Aqui, ó Jogou aqui Descarro aqui também Ó, em breve vou mostrar mais coisas pra vocês aí Aqui da casa E tudo mais, hein? Vou postar esse vídeo do jeito que está aí Cruzão No vídeo, ó Aqui um pouco da casa Aqui um pouco da casa E aí 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 E aí